E aí pessoal, beleza? Já dizia o velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, não tem jeito. Mas eu vou dar o exemplo e vou aposentar esse adaptador aí, Benjamin, T, como é que vocês chamam aí na terra de vocês? E colocar essa tomada tripla no lugar. Vou te ensinar a não sofrer pra colocar essas tomadas em caixinhas 4x2. Esse adaptador me atendeu por 3 anos, mas enfim, tá frouxo aí na tomada e nem é regulamentado. Ferramentas necessárias. Apenas um alicate universal, de preferência com prensa terminal. E uma chave de fenda ou Philips. Dê preferência também a chave de fenda, porque ela tem mais torque no aperto. Se tiver um alicate de bico ou outro alicate universal, ele será bem-vindo também. Componentes. Um isolante, pode ser fita ou termocontrátil. E luvas de compressão de cabos de até 6mm, que podem ou não ser usadas, vai depender da disposição dos cabos na caixinha. Se os cabos não estiverem indo pra outro lugar e terminando na caixinha sim, não precisa. Agora, se os cabos estiverem passando pela caixinha e indo pra outro ponto elétrico, aí eu recomendo o uso da luva sim. Vocês vão entender, eu vou fazer das duas formas. A primeira coisa a se fazer é montar os módulos das tomadas no suporte. É bem simples, basta encaixar e empurrar. Ouviu o clé que tá montado. Se montou errado, basta usar a chave de fenda, igual eu tô fazendo aí. Retirar o módulo e colocar corretamente. Pessoal, eu sei que existem tomadas monobloco. Mas na loja que eu fui, essas tomadas eram 30% mais caras do que essas de módulos individuais. Esse conjunto aqui eu paguei R$ 23,00. E a monobloco da mesma marca tava custando R$ 34,00. Fora que ela era bem mais escassa nas lojas. Essa eu ainda dei sorte de encontrar lá pra comparar os preços. Bom, vamos pra instalação. Como os cabos tão terminando aí na caixinha, a gente não vai usar a primeira luva de compressão. Vai ser emenda fio a fio. Corte três cabos com mais ou menos 20cm, um pra cada condutor. Decape mais ou menos 3cm no meio desses condutores. Uma dica, caso não tenha habilidade pra desencapar os cabos, basta segurar o cabo com o alicate universal e com outro alicate fazer esse movimento que eu tô fazendo aí. Faz a mesma coisa nos cabos de alimentação principal. Pronto, agora é só emendar os pedaços dos cabos nos cabos de alimentação principal. Vai ser uma emenda simples, é só enrolar um cabo no outro. Faz um ângulo de uns 90 graus antes de começar a enrolar. Depois finaliza o aperto com os alicates. As emendas dos cabos não podem ficar folgadas pra não gerar aquecimento por mau contato. Faz a mesma coisa nos outros cabos. A maior vantagem dessa técnica é que com apenas uma emenda de fio a fio são derivados 3 cabos. Não dá volume na caixinha, não dá volume na emenda, ela não fica folgada. E como vocês viram é bem fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer em casa. Pra isolar, ameça uma distância de uma fita isolante antes do cobre e comece a enrolar. Tomando cuidado pra deixar a fita bem esticada. Quando terminar de cobrir o cobre, continue enrolando até uma distância de uma fita isolante da parte desencapada. Se você fizer uma boa sobreposição de fita, não precisa voltar enrolando de novo. A maioria das pessoas prefere arrebentar a fita, eu particularmente prefiro cortar. Um comentário aí pessoal, vamos acabar com esse preconceito contra a fita isolante. Tem muita gente que prega a aposentadoria dela, e eu nunca tive problema. O que eu vejo muito é o pessoal querendo economizar. Comprar uma fita de má qualidade, parece um plástico duro, e somado a isso, isola de qualquer jeito. Deixa a fita folgada no cabo, enfim, nessas condições com o tempo dá problema mesmo. Tem que fazer direito pra não ter problema depois. Depois de isolar, desencapa 1cm das extremidades dos cabos. Tomando sempre cuidado pra não desencapar demais, pra não ter sobra de cobre nos bornes das tomadas. Pronto, agora é só parafusar os cabos nos bornes das tomadas. Bom, como eu disse pra vocês, eu prefiro usar a chave de fenda, porque ela tem mais torque no aperto. Pode até conferir se quiser depois, fica muito firme. Lembrando aí que o cabo de proteção, que é o fio terra, fica nos bornes centrais das tomadas. Agora, em relação ao cabo fase e o neutro, é indiferente. Você pode colocar do lado direito ou esquerdo, isso não interfere em nada, porque é corrente alternada. Mas tenta manter o padrão da casa. Colocar se o cabo neutro tá do lado direito, coloca do lado direito em todas as tomadas que você for instalar, pra manter o padrão da casa. O maior problema de tomada quádrupla ou tripla é colocar na caixinha depois de fazer a instalação, porque fica muito volumosa a quantidade de cabos. Mas usando essa técnica aí, vocês podem ver que entra com facilidade na caixinha 4x2. E olha que eu deixei os cabos bem grandes, eu poderia ter cortado mais ainda, que não ia interferir em nada. Pronto, agora é só parafusar e colocar o acabamento, né, que é o espelhinho que a galera fala aí. Bom, como eu disse pra vocês, se os cabos estiverem passando pela caixinha desse jeito aí, eu recomendo fazer emenda de prolongamento com 3 cabos, um pra cada borne. E usar a luva de compressão pra isso, porque se fizer emenda de derivação com 3 cabos, derivação ou prolongamento com 3 cabos, além de ficar volumosa, a emenda vai ficar folgada e vai dar aquecimento. Retira as luvas da isolação amarela, porque não vai caber os 3 cabos nessa isolação, e vai ficar cobre de fora. Desencapa aí pouco menos de 1cm de cada cabo desse aí, que eles vão ser colocados os 3 juntos de um dos lados da luva. Eu escolhi a luva de 6mm, porque ela cabe tranquilamente os 3 cabos de 2,5mm de um lado, tá vendo? Pronto, agora é só comprimir, faz bastante força mesmo, faz uma compressão bem firme. Não fica acanhado não, aperta com muita força mesmo. Pronto, agora você desencapa mais ou menos uns 2cm aí no meio do cabo, não precisa cortar, só desencapar. Se você quiser cortar, tudo bem, eu acho melhor sem fazer isso, só dobrar aí já fica legal. Você faz essa dobra, aperta, pode ser com a mão mesmo, e coloca do outro lado da luva. Pronto, agora é só comprimir. Faz a compressão bem firme de novo aí. Eu não vejo muitos youtubers fazendo isso aí, colocando na canagem elétrica, né, colocando o uso da luva de compressão, não sei porquê. Não sei se é porque é comercial também, às vezes os caras são patrocinados. Mas enfim, eu acho a luva a melhor emenda de todas em relação a custo-benefício. Pra isolar, vocês já sabem, né, uma distância de uma fita isolante da parte condutora aí, faz uma boa sobreposição, e depois que cobrir a parte condutora, continua enrolando até da distância de outra fita isolante. Eu poderia ter cortado um pouco mais esses cabos, né, pessoal, acho que ficou grande demais. Uns 10cm aí é mais do que suficiente, acaba ocupando espaço na caixinha ainda. Mas enfim, se você quiser deixar um pouco mais de sobra pra futuras intervenções, fica a seu critério aí. Não vejo muita necessidade não, eu que comi mosca aí. Mas enfim, a emenda fica muito confiável, vocês podem ver, a luva é bem pequena, e não ocupa espaço, quase não ocupa espaço na caixinha. É praticamente o espaço dos próprios cabos, né. Faz isso nos outros cabos também, pessoal, e olha só a qualidade que fica essas emendas aí. Eu sei que esse alicate não estava na lista de ferramentas do início do vídeo, mas eu estou usando ele pra adiantar o vídeo, tá, pessoal? Fica a dica aí, tenha ferramentas que te economizam tempo. Agora é só para afusar os cabos nos bornes das tomadas. Se for usar conector, eu recomendo sempre o uso da luva de compressão pra esse tipo de emenda aí. É a mais econômica, né, eu gastei... melhor custo-benefício, na verdade, né. Eu gastei 50 centavos em cada luva dessa, ou seja, 1,50 pra fazer todas essas emendas aí. E a fita isolante também acaba sendo um gasto, né, se a pessoa não estiver em casa. Depois que finalizar é só colocar na caixinha aí e partir pro abraço. Compartilhe aí suas experiências nos comentários se você faz diferente ou já viu um jeito mais fácil e mais simples do que esses que eu mostrei. E pra você que ficou até aqui, eu te convido a ver esses dois vídeos que eu vou deixar na tela final. Valeu, pessoal, até mais! Tchau, tchau, tchau!